Será que dá tempo dessa terra secar até amanhã? Ô pai, o Fred e o Juan chegaram. Qual o seu nome? Eu sou o Kevin. Prazer, Kevin. Fred é um prazer. Quando foi que começou a minerar aqui? Faz uns 20 anos. Três anos atrás, eu chamei o Talia pra vir aqui. E ele gostou da ideia de minerar ouro. Eu falei, eu quero te mostrar um lugar. O Talia começou a mexer na terra. Ele e um amigo prospectaram a parte da mina e eles encontraram vários pedaços de ouro. Depois de 45 minutos de trabalho, os olhos dele começaram a brilhar. Sentiu a velha do ouro. Olha a gente aqui. E deu nisso, então a culpa é sua. A culpa é sua. A culpa é toda minha. Às vezes o ouro engana a gente. Sim, é verdade. E você se sente responsável pelo seu filho estar aqui? Sim, com certeza. Essa mina de ouro tem que dar certo. Meu filho colocou muito trabalho aqui. E fui eu que o coloquei aqui. Então, eu me sinto responsável pela operação. Tem que ter ouro aqui. Nós vimos alguns sinais de ouro, mas não está sendo suficiente para a gente. Vocês trabalham bem juntos? Sim. Sim. E bom? É. Mas a gente já teve problemas no passado. Quando o Talia era jovem, a gente não gosta de falar sobre essa época. Foi uma época difícil. Ele só reclama. Fala assim com seu pai, né? É melhor não falar nada. Esse tromel é de 1929. Olha o tamanho das pedras que passaram por ele. É. Esse tromel devora tudo. Parece uma máquina forte, hein? É. Tem uma planta forte. Legal. Considerando a idade que tem. Legal. Vamos fazer um teste? Diga a planta e vamos minerar o ouro. Tudo bem. Isso aí. Está tudo pronto? Eu acho que sim. Manda água para a planta. Lá vai. Se preparem para a enxurrada. Fred fará um teste de quatro horas para simular meio-dia de trabalho. É o suficiente para testar a eficiência da planta de lavagem e ver onde eles estão perdendo ouro. Essa planta funciona bem para uma máquina de quase 100 anos. Vamos lá. Ele vai jogar o material, Fred. Primeiro arremesso. A máquina principal na operação da família Beers é um tromel construído em 1929. Tyler despeja o material no tambor rotativo de 5 metros de comprimento, onde os jatos de água separam o ouro das pedras, passando pelas calhas concentradoras de 3 metros e 65. Vamos examinar a calhas? A água limpa é essencial no processo de lavagem do material. Se a planta receber água suja, o ouro fino pode ser eliminado junto com as sobras. Tem que tentar trazer um pouco daquela água para o reservatório principal, na parte de baixo. Pai, você pode trazer mais terra para mim, por favor? Ah, sou eu que reclamo. Juan, o que acha desses jatos de água? A gente teve esse problema com várias plantas e os jatos não estão montados direito. O material entra pela lateral e os jatos caem embaixo. É, não lava direito. Assim é a mesma coisa que entrar no banho e não ficar debaixo do chuveiro. Não adianta. Tem que lavar melhor. O que acha de batear um pouco o material para ver o que tem? Toma. Valeu, Fred. Manda ver. Cuidado com os dedos. Tem muito material grudado nas pedras. Muita coisa indo embora. 15, 20% do material com ouro que devia estar indo para a calha concentradora está sendo eliminado. É. Com tanto material fino sendo eliminado pelo tromel, Tyler pode estar perdendo 20% do ouro. Vamos batear a terra. Para ver se tem ouro aqui. Não parece que tem muito ouro nesse material. Não. Vê se aparece alguma pedra redonda na Bateia, Juan. Mesmo se forem pedras pequenas. Nenhum ponto de ouro. Nada. É. O material que estão jogando na planta de lavagem não tem muito ouro no meio. E essa aqui é a prova disso. Já deu quatro horas. Última caçamba! Vamos dar uma olhada na calha? É. Agora é hora de ver. Tem alguns pedacinhos aqui. Vamos limpar o material concentrado e jogar na balança. Beleza. Vamos nessa. Me preocupo com a qualidade do material que tem na mina. E... Não parece muito bom. A planta precisa de algumas modificações. Mas, se não tiver ouro no material que eles estão minerando, nada disso vai dar certo. Vamos lá. Vamos lá.